A Palavra de Deus para hoje Encontramos no Evangelho de hoje a narração do episódio conhecido como a experiência dos discípulos de Emaús com o Jesus ressuscitado. Trata-se da caminhada de volta ao seu povoado, Emaús, depois da morte por parte desses dois discípulos. E nessa caminhada de volta acontece o encontro com o Jesus ressuscitado. A narração inicia com o diálogo entre Jesus e os dois peregrinos. Esses lhe relatam os últimos acontecimentos, mas não percebem que aquele de quem falam está a caminhar com eles. O viandante lhes fala e lhes explica as escrituras, mas eles ainda não são capazes de despertarem a fé. Ao chegarem ao povoado de Emaús, convidam o desconhecido para que permaneça com eles. Seus olhos se abriram. Quando à mesa ele abençoou e partiu o pão, mas o ressuscitado desapareceu. Sim, os discípulos de Emaús tornaram-se testemunhas da ressurreição. Porque tiveram um encontro com o Jesus ressuscitado, pão da palavra, e um encontro com Jesus ressuscitado, pão da Eucaristia. Eis a questão, deixamos-nos também nós alimentar pelo Jesus eucarístico, pão da palavra e pão da Eucaristia, para sermos testemunhas da sua ressurreição? Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.